Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 9 de março, se prepara, você que é aposentado, que é pensionista beneficiário da Previdência Social, pois eu trago aqui pra vocês a respeito do 13º salário, mais pagamentos liberados, isso pra todo o Brasil. Eu vou trazer aqui pra vocês, gente, as informações, eu vou trazer aqui pra vocês tudo que vocês precisam saber a respeito do que eu trago aqui hoje. Vamos trazer aqui pra vocês, gente, inclusive uma notícia que deu na mídia, saiu no jornal e é importante o aposentado pensionista entender. Então, eu trago pra vocês aqui agora 5 notícias, 5 notícias de utilidade pública pra que vocês vejam aí, né, pessoal, tudo que vocês precisam saber. 5 notícias aqui agora, nesse sabadão. Eu aproveito também pra convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. O Alô NSS é um canal aqui exclusivo, focado nos direitos do aposentado e pensionista. Então, clica aí no botão de se inscrever, vai deixando o like, compartilha o vídeo, grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, onde você puder, pra você ajudar os outros inscritos, outros beneficiários a conseguirem aí, né, ter acesso também à informação. Lá no Facebook, a gente tem um grupo de apoio para tirar as dúvidas dos inscritos. Então, é importante vocês saberem disso, tá? Então, quem precisar aí, quem tiver interesse, quem quiser seguir essa página no Facebook, fazer parte desse grupo, entre nele. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tá aí junto pra vocês. Agora, gente, eu vou trazer aqui as novidades, começando com a charada do dia. O que é o que é? O que põe na mesa parte, mas não se come? O que põe na mesa parte, mas não se come. Você sabe o que é? Eu sei, é fácil. Essa não é difícil, não. A Geralda Lima do Nascimento foi quem trouxe essa charada pra gente. Um beijo pra você, Geralda. Obrigada, viu, querida? Obrigada aí pelo carinho. Obrigada aí por tudo. Quem precisar, gente, nós estamos aqui pra poder ajudar vocês a estimularem a mente. Por quê? Porque a gente acredita que esse exercício, né, ele ajuda a manter a mente mais saudável. Ainda mais em uma época em que vem aumentando os casos de doenças mentais. Já foi provado cientificamente que a charada, ela ajuda a estimular a mente, prevenindo mal de doenças, como o próprio Alzheimer. Por isso que eu convido vocês a participar. Participe por você, por sua saúde. E faça como a Geralda. Deixe sua charada aí nos comentários, porque ela pode ajudar muita gente. Então, vou colocando aí as informações nos comentários da charada. Eu quero ver se você adivinha a charada de hoje. Também deixe sua charada pra outros inscritos poder tentar acertar, tá bom? Não esqueça de deixar a resposta da charada junto com a mensagem, pois sem resposta não tem como selecionar ela no canal, combinado? Olha só, gente, vamos falar do aumento do salário mínimo. Esse ano de 2024, o governo Lula colocou em prática a medida de elevar o salário mínimo para o valor de R$ 1.412,00, que passou a vigorar a partir do mês passado. Essa ação, ela foi formalizada por meio de publicação no Diário Oficial da União. No entanto, não há nenhum novo aumento previsto para esse ano. O valor anunciado no começo do ano de 2024 já representa um incremento de R$ 92,00 em comparação ao salário mínimo em vigor, estipulado em R$ 1.320,00, que era ano passado, e agora está R$ 1.412,00. A confirmação foi anunciada por Simone Tebet, em uma coletiva de imprensa, ao lado do Ministro da Fazenda, que o salário mínimo não ficaria abaixo de R$ 1.420,00. Só que ficou, ficou R$ 1.412,00, isso está gerando um clima muito ruim para o governo. Inclusive, segundo aqui uma pesquisa, o Lula está aumentando o percentual de rejeição, já está em 46%, comparado aos 43% que estavam em janeiro. Então, o Lula vem caindo nas pesquisas, e isso é preocupante em um ano de eleição, porque esse ano é eleição municipal, ele vai querer que vença prefeitos, vereadores ligados ao partido dele, então eles vão ter que trabalhar algumas ações populistas. E o governo está usando algumas coisas que não estão agradando o povo brasileiro, e por isso existe essa especulação se o governo há de aumentar o salário mínimo novamente esse ano. Existe uma especulação muito forte aí no mercado, na mídia, de que o governo possa vir a anunciar uma nova valorização salarial. Na verdade, fazer com que o que está no orçamento seja válido. No orçamento, ele colocou R$ 1.420,00, que é o mesmo valor confirmado pela Simone Tebet. Só que na prática, ele trouxe os R$ 1.412,00, que é a política de elevação do salário mínimo que foi sancionada pelo Lula, que busca assegurar aumentos reais anuais aos trabalhadores. Essa regra implica na adaptação do salário mínimo de acordo com a inflação do ano anterior, com base no IBC acrescido da variação positiva do PIB de dois anos anteriores. A valorização acima da inflação, promessa de campanha do Lula, reintroduz uma prática que havia sido abandonada no último governo e agora está de volta. Então, com base na legislação, está correto o cálculo com base na nova política, que é pegar inflação mais PIB dos dois anos e calcular. Então, chegou em R$ 1.412,00. Mas, o governo, a própria Simone Tebet, ela informou na entrevista que o governo estava estudando possibilidade de dar um aumento acima do que está na política. Então, talvez, esse ano, assim como o ano passado, vocês possam ter uma diferença de R$ 8,00 no salário a partir de maio. Não é certo, não é oficial, é apenas especulação com base no que o governo vem passando. Então, surgiu a especulação e a gente está trazendo para vocês. Até mesmo porque quem quiser agitar essa especulação nas redes sociais do presidente, ela pode se tornar uma realidade, caso o governo entenda que realmente os brasileiros já formaram uma opinião referente a esse reajuste salarial. E está no orçamento, então não estaria quebrando nenhuma regra. Já tem previsão do orçamento de 2024, que inclusive vai ser discutido agora em abril, no Congresso, segundo previsão, para poder trazer o salário de R$ 1.420,00. Então, o dinheiro para pagar esse salário, ele já tem reservado. Então, não afetaria em nada isso. Então, ele pode, tranquilamente, se quiser, dar esses R$ 8,00 de aumento para o povo brasileiro. E eu quero saber de vocês aí, que estão me assistindo do outro lado, o que vocês acham? Vocês acham que o governo vai dar esse aumento ou não? Vão comentando aí para mim. Comentem aí que eu quero saber. Vocês acham que o governo vai dar esse aumento? O que vocês estão achando em relação a isso, hein? Vão comentando aí para mim, gente. Enquanto vocês comentam, eu vou trazendo aqui o restante das informações. Como eu disse, temos várias notícias aqui para vocês. E eu vou trazer aqui a respeito das outras notícias. Mas é só para vocês saberem que essa confirmação do valor dissipou, em certeza, em torno do salário mínimo de 2024. Então, a gente vai acompanhar. Vamos ver se o salário chega a R$ 1.420,00 ou não. Quem ganha acima de um salário mínimo? Existe um projeto de lei bem forte aí no Congresso, que é de autoria do deputado Pompeu de Matos, que pede também esse aumento salarial, que é o quinquênio, que é um aumento de 5% a cada 5 anos de benefício aos beneficiários do NSS. Se a gente conseguir fazer com que esse ano seja aprovado esse projeto de lei e o Lula sancione, pode ser que esse ano, quem tem 5 anos de benefício, receba 5% a mais de aumento, quem ganha acima de um salário mínimo, e daqui 5 anos, mais 5%. Pode ser também, tá? Mas não existe nenhuma garantia que isso seja possível. Nem do aumento do salário mínimo novamente, nem de quem ganha acima de um salário mínimo com base no projeto de lei. O que existem são possibilidades, são projetos, são discussões, são análises, são especulações que a gente vem trazendo, e a gente gosta muito de separar pra você o que já é oficial do que não é, até mesmo pra você não cair em fake news, pra você não ser enganado, pra você não ficar com a expectativa de uma coisa, achando que é uma coisa, sem que é outra. Então a gente é muito claro, muito verdadeiro, muito transparente aqui nas informações, tudo bem? Agora, eu quero trazer pra vocês um benefício que pouca gente conhece e que é importante falar sobre, e eu separei pra poder trazer aqui pra vocês agora, tá? Isso daqui é bem importante, gente, porque nós vamos falar do CNH social. O que é CNH social? Isso daqui nada mais é do que uma carteira nacional de habilitação. É a famosa carteira de motorista. E o cadastro único pra programas sociais do governo federal? Ele é um sistema destinado aí a coletar informações de famílias em situação de vulnerabilidade pra aplicação de políticas sociais. É através desse sistema que os cidadãos brasileiros podem ter acesso a uma variedade de benefícios, incluindo o Bolsa Família e a CNH social, que é a carteira nacional de habilitação. A CNH social é um programa criado pelo governo brasileiro para oferecer de forma gratuita ou subsidiada a obtenção da carteira nacional de habilitação, que é a famosa CNH, para as pessoas de baixa renda. O objetivo? Possibilitar o acesso ao mercado de trabalho e a inclusão social, permitindo que indivíduos que antes não tinham condições financeiras para tirar a CNH, agora possam fazê-la. De acordo com a legislação atual, as pessoas registradas no cadastro único têm a oportunidade de obter a carteira de motorista de maneira gratuita, abrangendo todas as etapas necessárias, como aulas teóricas e práticas, bem como as avaliações exigidas. Para participar é necessário que o beneficiário tenha uma renda mensal familiar de até meio salário mínimo por pessoa, tem que ter uma renda familiar superior a essa, desde que vinculado ou pleiteando a entrada em algum programa ou benefício que utilize o cadúnico, tem que estar desempregado há pelo menos um ano. Só que não é só isso. O seu município tem que aderir o benefício. Por mais que é um benefício do programa aqui federal, ele não é obrigatório os municípios vincularem ao DETRAN para poder empregar. Então tem que o município aderir em parceria com o DETRAN, eles vão estipular a quantidade de vagas e aí vão abrir inscrições, você vai se inscrever e vai participar. Pode ser que aquele ano você consiga, como pode ser que não consiga, tá? Então existe ainda isso, por isso você tem que ver se sua cidade aderiu a isso. Inclusive aqui o Pará, tem alguém do Pará aí? O Pará, ele divulgou o prazo para você resgatar passaporte que vai até o dia 13 do 3, tá? O governo do estado do Pará, por meio do Departamento de Trânsito do Estado, que é o DETRAN do Pará, realizou a entrega do passaporte de matrícula do programa social CNH Paidegua na Arena Guilherme Parainse, que é Mangueirinho, em Belém. O governador Hélder Barbalho e a vice-governadora Hanna Gassam estiveram presentes fazendo as entregas dos passaportes para os candidatos classificados no programa em Belém. O documento antecede a fase de matrícula que terá início de forma presencial agora no próximo dia 18 de março, no Mangueirinho. A programação foi direcionada aos candidatos classificados na etapa de inscrição de Belém. Ao todo, o programa distribuiu 20 mil vagas para candidatos residentes na cidade. A maior parte das vagas tem como foco a primeira habilitação, seguida de mudança e adição de categoria, todas elas voltadas à atividade remunerada. O passaporte é o documento obrigatório que atesta que o candidato classificado tem interesse em participar do programa. Os beneficiários que receberam o passaporte terão todo o processo de emissão da carteira de habilitação gratuitamente. O processo inclui a realização de exames iniciais e o ingresso no Centro de Formação de Condutores que é a autoescola. Além disso, o documento conterá registro de permissão para o motorista que deseja exercer uma atividade remunerada. O DETRAN montou 50 estandes na área externa do ginásio onde estavam as clínicas médicas credenciadas no ORG e as autoescolas. O evento também contou com a apresentação do cantor MC Dourado, palestras sobre comportamento seguro no trânsito, mercado de trabalho e a partir da CNH remunerada, especialmente para mototaxistas e motofretistas, além de critérios e procedimentos de acesso à CNH para pessoas com deficiência. Além de um espaço infantil dedicado à educação de trânsito de forma lúdica com o DETRANzinho, o passaporte foi entregue a todos que estavam presentes junto à relação dos documentos necessários no ato da matrícula, juntamente com a data do agendamento. Então, a gente percebe aí, né? A gente vê que, inclusive, o prazo para você resgatar o seu passaporte é até o dia 13 de março. É importante você saber. Então, quem é do Pará, vá atrás, veja. Teve aí também, essa CNH é gratuita, ela tem inscrições, cada município faz as suas inscrições, o governo da Paraíba também abriu inscrição, que foi até o dia 17 de janeiro, né? E as inscrições geralmente é pelos sites. O DETRAN de Ceará também atendeu candidatos com inscrições aprovadas no programa CNH Popular em Aracaju, desde o dia 15 de fevereiro. O Departamento Estadual de Trânsito seguiu com os atendimentos para quem quisesse se inscrever. E a gente vê que muita gente está aí se candidatando. Então, verifica na sua cidade, no seu estado, porque alguns estados já oferecem CNH de forma gratuita para vocês. Então, são vários estados, são vários municípios. Vocês sempre se inscrevem pelo Cade Único e pelo site do governo ou do DETRAN, que também divulga. Só para vocês entenderem, as unidades federativas que oferecem essa possibilidade é Acre, Goiás, Mato Grosso do Sul, Ceará, Bahia, Piauí, Tocantins, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Roraima, Mato Grosso do Norte, Pernambuco, São Paulo, Santa Catarina, Amazonas, Pará, Distrito Federal. Para saber mais detalhes sobre como participar, a parte interessada, deve sempre acessar o site do Departamento Estadual de Trânsito, que é o DETRAN, de onde você reside e descobrir se existem inscrições abertas ou então informar-se presencialmente no órgão. Você sabia disso? Responde aí para mim que eu quero saber. Vão respondendo aí. Enquanto vocês sabem, gente, eu vou trazer aqui para vocês algumas outras informações. Eu vou trazer aqui a nossa charge do dia agora, nosso momento de reflexão, nosso momento de interação. A nossa charge do dia, ela mostra o nosso planeta com a bateria fraca, emissão de CO2, consumo de água, exploração animal, desmatamento. E olha como o planeta está sofrendo, ele está até de obleca, então ela mostra a Terra com a bateria fraca, doente, porque as pessoas emitiram muito CO2, estão tendo consumo de água inadequado, desperdício, explorando animais de forma inconsciente e ainda desmatam bastante o que já tem mostrado resultados aí com o eulino e as mudanças nas temperaturas da Terra. Por isso, as pessoas precisam ter consciência. Eu quero saber de vocês o que vocês acham que pode ser feito para recarregar a bateria do nosso planeta. o que vocês acham que podem ser feito pelos seres humanos habitantes aqui da Terra para mudar a forma de consumo. O que nós, cada um de nós, podemos fazer de diferente na sua opinião. Vão respondendo aí a uma reflexão importante. Enquanto vocês estão refletindo, eu vou trazer a respeito dos pagamentos do mês de fevereiro que foram concluídos agora dia 7 de março e vão se preparando para os pagamentos agora do mês de março. Perdão, foi encerrado os pagamentos do mês de fevereiro. Tá? Então, o calendário do INSS do mês de março de 2024 ele já está liberado para vocês. A gente vai ter aí a folha maciça. Começa dia 22 de março os pagamentos liberados aí. As datas de pagamento elas variam conforme o montante do benefício. Pagamentos de até um salário mínimo ocorrem em datas distintas dos depósitos destinados a beneficiários com renda mensal superior ao piso nacional. para consultar a data de pagamento é preciso observar o último algarismo do cartão do benefício desconsiderando o dígito verificador após o traço. Por exemplo, se o cartão exibe o número 123456789 dígito 0 o dígito final considerado é o 9 porque é o último número antes do dígito verificador. Para os beneficiários com histórico de recebimento a data de pagamento ela segue o padrão comum por isso que existem pessoas que recebem fora das datas que a gente traz aqui no calendário do INSS. Então, quem ganha até um salário mínimo nisso final 1 os pagamentos começam dia 22 de março nisso final 2 dia 25 de março nisso final 3 dia 26 de março nisso final 4 dia 27 de março nisso final 5 dia 28 de março nisso final 6 primeiro de abril nisso final 7 2 de abril nisso final 8 3 de abril nisso final 9 4 de abril nisso final 0 5 de abril quem recebe acima de um salário mínimo nisso final 1 e 6 dia 1 de abril nisso final 2 e 7 2 de abril nisso final 3 e 8 3 de abril nisso final 4 e 9 4 de abril nisso final 5 e 0 5 de abril concluindo aí o calendário de pagamento do mês de março para os beneficiários. beneficiários da previdência social o extrato do nss ele pode ser acessado por meio do aplicativo do nss do site no nss para entrar basta fazer login com a conta gov.br o login único para os serviços digitais do governo federal tanto no aplicativo quanto no site o segurado poderá verificar informações cruciais como o extrato de pagamento dos benefícios os valores a serem recebidos no próximo calendário as datas de pagamento além de possibilitar o agendamento ou remarcação de perícias e a utilização de outros serviços relacionados aos benefícios da seguridade social então está aí a informação sobre os pagamentos para vocês folha maciça começa dia 15 vai até o dia 19 de março então eu vou orientando vocês assim que a folha virar que é a partir do dia 19 dia 20 vocês já vão conseguir enxergar o extrato referente a esse mês de março tudo bem? todo mundo recebeu certinho os pagamentos de fevereiro? alguma dúvida? alguma dificuldade? algum problema com os pagamentos de fevereiro? vão comentando aí para mim enquanto vocês comentam eu quero trazer a respeito de quem precisa de grana extra atenção você aposentado e pensionista do INSS que precisa de uma grana extra eu vou deixar o link do curso do Geladinho Mourmet aqui na descrição do vídeo primeiro comentário para vocês milhares de aposentados pensionistas VPC auxílio doença aposentados com invalidez pessoas que não conseguem sair para trabalhar fisicamente estão conseguindo ter uma renda extra tem pessoas que falam Ana, obrigada pelo curso porque a gente conseguiu pagar o IPTU conseguiu pagar a fatura do cartão conseguiu pagar as contas de água luz que estavam atrasadas conseguiram resolver problemas que estavam tirando o sono da pessoa por quê? porque ela aprendeu a fazer aquele dinheiro essa que ela precisava no final do mês trabalhando da casa dela trabalhando um dia na semana porque o curso ele ensina além das 90 receitas dos geladinhos mais vendidos do Brasil esse curso ensina você a conservar o geladinho você aprendendo a conservar você não precisa fazer geladinho todo dia pega um dia na semana um dia na quinzena faz geladinho deixa ele conservando do jeito que o curso ensina e você vai vender a semana inteira o curso ensina a você economizar na embalagem o curso ensina a como precificar o curso ensina a como calcular a margem de lucro tudo para você ter sucesso de venda ainda tem um módulo a parte que se eu não me engano está 10 reais bem baratinho que se você quiser você compra e você vai aprender a vender o geladinho sabe como? por base do iFood aprender a cadastrar no Delivery que são aplicativos de entrega você cadastra pessoas que não passam na sua rua que não vai ver a placa do geladinho no seu portão elas vão ver pela internet o seu produto e vão comprar elas pagam por ali mesmo pela plataforma então o dinheiro cai na sua conta não tem como dar calote elas pagam o motoboy que vai retirar na sua casa o produto então você não tem dor de cabeça é algo simples e que pode te ajudar a ter uma rendinha extra e você não ficar aí preocupado que você não tem como pagar a conta no final do mês ou comprar aquele remédio que você precisa então o Alô MSS está aqui para te ajudar com indicações que podem ser muito importantes na vida de vocês como é o caso do curso de geladinho gourmet então quem quiser o link está aí e sabe o que é mais importante? você tem 7 dias para testar você não tem nada a perder porque esses 7 dias que você comprou você vai executar e se você não vender nenhum geladinho gente ou você não tirar o dinheiro nem do que você comprou o curso que você pagou o curso você pode pedir seu dia de volta é simples assim então teste não deixe o medo impedir você de testar algo novo e conseguir fazer uma virada de chave na sua vida financeira agora eu quero falar a respeito do 13º salário e também eu quero falar a respeito de um aumento recorde o que é muito importante a gente trabalhar sobre esse assunto e falar sobre esse assunto aqui agora tá então presta bastante atenção porque isso daqui é de interesse de vocês olha só o que está acontecendo a arrecadação sobe 6,7% alcança 280 bilhões em janeiro maior valor mensal em quase 30 anos é o maior valor para todos os meses da série histórica do fisco que tem início em 1995 ou seja foi o valor mais alto em quase 30 anos já considerando a correção pela inflação o resultado que ficou acima das projeções do mercado captadas em pesquisas pelo Ministério da Fazenda em janeiro foi registrado após uma série de alterações nas regras de tributos aprovadas em 2023 pela equipe econômica o fisco confirmou que a tributação de fundos exclusivos ajudou no aumento da arrecadação em janeiro desse ano no valor de 4,1 bilhões de reais assim como a retomada da tributação integral sobre combustível a tributação do alto lucro dos bancos também contribuiu para o aumento de acordo com o chefe do centro de estudos tributários e aduaneiros da Receita Federal Claudemir Malakias o recolhimento dos tributos sobre os 92,4 bilhões de reais em precatórios pagos em dezembro desse ano passado pelo governo também pode ter ajudado na arrecadação mas ainda não é possível dimensionar os valores a ação está na mira do governo para tentar zerar o rombo das contas públicas desse ano a meta que consta na lei de diretrizes orçamentárias desse ano então a gente vê que março começou e mesmo assim ainda não temos nada concreto de forma oficial em relação à antecipação do 13º salário mas a gente já tem muitas notícias muitos jornais trazendo que estão em contato com o Ministério da Previdência que estão em contato com o Ministério da Fazenda e que já estão confirmando que sim há um estudo que eles estão fazendo para antecipar o 13º e impactar a economia esse primeiro semestre do ano o governo precisa ter uma economia bem aquecida nesse primeiro semestre porque o segundo semestre tem eleição e isso pode influenciar bastante então o governo gente ao que tudo indica sim vai antecipar o 13º salário por mais que a gente não pode contar ainda com o dinheiro porque a gente só pode contar com o dinheiro quando for publicado no Diário Oficial da União dá para a gente ter esperança e continuar cobrando e pressionando o governo a antecipar e ao que tudo indica tem essa reviravolta que eu até trouxe no vídeo de ontem quem não assistiu assista ao que tudo indica essa reviravolta ela traz aí benefícios para vocês ela traz aí gente essa reviravolta um impacto muito grande porque o pagamento 13º pode ser pago agora em abril mês que vem a primeira parcela e a segunda fica para maio então vamos prestar atenção vamos acompanhando os noticiários e aí qualquer novidade eu venho trazendo para vocês tá agora eu quero trazer aqui para vocês mais uma informação aí que é bem importante vamos falar sobre o empréstimo consignado você é aposentado pensionista do INSS e precisa de empréstimo consignado pode contar com a gente o Alô INSS possui uma equipe especialista em crédito a nossa equipe faz toda a intermediação bancária gratuita para você eu vou deixar o link do nosso WhatsApp aqui na descrição do vídeo aqui no primeiro comentário com esse link você consegue contratar o empréstimo consignado com o suporte do nosso canal é um serviço 100% gratuito 100% seguro 100% online então não existe risco de cair em golpe em fraude pode ficar tranquilo quanto a isso e o nosso canal está aqui para te ajudar né gente então quem precisar do crédito chama o link está aí para você é só chamar e vai ser um prazer muito grande ajudar você nessa tudo bem gente agora eu vou trazer mais uma surpresa para encerrar o boletim dessa manhã que é sobre o Minha Casa Minha Vida segundo o governo federal a estimativa é beneficiar mais de 750 mil famílias brasileiras com a isenção para o Minha Casa Minha Vida além dos cadastrados no Bolsa Família a oportunidade também vai se estender às famílias inscritas pelo BPC Loas que é o benefício de prestação continuada promovendo aí um impacto significativo na garantia do direito à moradia gratuita para adquirir moradia gratuita pelo Bolsa Família é essencial ter registro no Cadastro Único a plataforma governamental que centraliza o acesso a diversos programas sociais a inscrição pode ser efetuada no Centro de Referência de Assistência Social que é o CRAS mais próximo da residência do interessado a iniciativa segundo o governo federal visa reduzir o déficit habitacional no país priorizando famílias de baixa renda cadastradas no CadÚnico o critério de seleção é atualmente baseado na renda mensal de cada família fortalecendo a abordagem inclusiva do programa o programa Minha Casa Minha Vida ele é direcionado para as famílias com renda bruta familiar mensal de até 8 mil reais em áreas urbanas ou renda bruta familiar anual de até 96 mil reais em áreas rurais as famílias são divididas como faixa 1 que é quem tem renda bruta de até 2.640 reais a faixa 2 renda bruta familiar de 2.640 a 4.400 e a faixa 3 com renda bruta de 4.400 a 8.000 então a gente percebe que famílias que ganham até 8.000 reais conseguem entrar na Minha Casa Minha Vida tendo subsídio porém quem está no grupo 1 tem a chance de ter um subsídio muito maior e quem é do Bolsa Família e do BPC não paga mais nada é de graça você pode ter a sua casa de graça você quer saber mais entra no site da Caixa Econômica Federal que é o principal banco a financiar a Minha Casa Minha Vida e por lá você vai conseguir ver as inscrições para quem sabe você ser sorteado e ter esse ano o sonho da sua casa própria e para encerrar o que é o que é o que põe na mesa parte mas não se come a resposta é o baralho você põe ele na mesa você parte ele mas você não come ele um beijo para você Geralda do Nascimento Lima do Nascimento obrigada pelo carinho pela audiência pela companhia essa foi a chorada de hoje comenta se você acertou se você errou eu quero desejar um feliz aniversário para o meu filhinho Bernardo feliz aniversário meu amor hoje ele faz 4 anos então vamos desejar muita energia boa positiva para ele muita saúde paz e amor para essa criança que vem crescendo com muita saúde que Deus proteja sempre então feliz aniversário não só para o Bernardo mas para todas as pessoas que estão fazendo aniversário na data de hoje que seja um dia muito incrível muito especial de muita saúde de muito amor de muita proximidade com as pessoas que você ama um beijo obrigada fiquem com Deus e até logo e aí e aí Obrigado.